Música Ele governou a Venezuela por 14 anos e sua morte, anunciada no último dia 5, pegou todos de surpresa. Polêmico e brigão, conseguiu alguns feitos e muitos desafetos. Entre as conquistas, a subida do IDH de seu país. Entre os desafetos, a imprensa venezuelana, contrária ao regime. Este é o tema do Rede Mídia deste sábado. Você confere agora um trechinho inédito do programa. Estamos falando de Hugo Chaves. Diogo, na sua opinião, o legado do Chaves é positivo ou negativo? O legado do Chaves deve ser o legado mais negativo que nós temos na última década. O legado do Chaves é o seguinte, ele estava ensinando para a esquerda que para reduzir pobreza, você precisa violar direitos humanos. Para reduzir pobreza, você precisa controlar a imprensa. Para reduzir a pobreza, você precisa depender de recursos como o petróleo. E para reduzir a pobreza, você precisa exatamente ir contra a produtividade do seu país, que foi o que ele fez com a Venezuela. Acredito que tem vários outros líderes que seguem esse tipo de modelo. É um modelo que você consegue ir tendo uma certa legitimidade por meio de eleições e plebiscitos, e implementando políticas inconstitucionais. Você começa a controlar o judiciário, como o Chaves fez. O judiciário que tinha 12 juízes, ele ampliou para 20 e colocou 8 dele lá no meio. Ou seja, você muda a interpretação da lei. O legado do Chaves é o seguinte, é o legado anti-Estado de Direito. A gente entende no Brasil que a soberania do nosso Estado é a lei. Na Venezuela, a soberania do Estado virou a figura do Chaves. Por isso que ele era uma figura tão importante. Por isso que ele tinha que ser, às vezes, trazido de Cuba, mesmo numa condição ruim, porque a presença dele era importante. E por isso que agora ele vai ser modificado. Ou seja, eles não estão preservando um documento como, sei lá, nós e os americanos fazemos com a Constituição. Eles estão preservando o corpo de um defunto. Isso é um legado bastante ruim. Um legado de que, na verdade, quem governa a Venezuela não é a democracia constitucional, mas era, sim, uma figura populista autoritária. Na sua opinião, Sandra? Eu acho que ele vai deixar um legado, às vezes, positivo em alguns pontos. Por exemplo, eu creio que a condição de vida da população melhorou. Ele deu voz aos excluídos no país dele. Eu acho que isso é fundamental. Acho que é um caminho que nós também estamos trilhando. Mas penso que o povo não é completamente cidadão. Quando ele precisa de um herói, o Chaves virou isso. Então, acho que o populismo, a fórmula do populismo, a maneira como se constitui, enfim, nunca é uma coisa boa, do meu ponto de vista, para a cidadania, para o avanço cidadão do país. E penso que a história mostrará. Eu acho, eu gostaria de ter a certeza que o Edgar tem de saber o que será amanhã e o que realmente ocorreu na Venezuela, porque, na verdade, há controvérsia até em relação a isso. Por exemplo, a Constituição dos Supremos Tribunais, até no Brasil, todos nós sabemos que parte dele é indicada pelos governantes, pela presidência, e que isso traz realmente grandes problemas. Enfim, eu acho que teremos coisas muito positivas e um legado, pelo menos, para o povo venezuelano. Eu espero que seja o mais positivo possível. A história dirá. Bom, pelas opiniões, deu para ver que o debate vai ser interessante. Então, assista neste sábado, às nove e meia da noite. Eu espero você.